Olá! Vamos agora resolver esse exercício do Enem de 2022. Ele traz como tema principal do exercício função afim, mas a gente não precisa disso, não precisa mesmo. Dá para resolver muito fácil o exercício. Inclusive, olha o tanto de gente que acertou. É um exercício bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Vamos lá que eu vou te mostrar como que a gente resolve essa situação. Bom, esse exercício que o tema é função afim, eu vou ler com você e vou, talvez, mostrar qual a ideia que ele traz para a gente conectar com função afim. E por que a gente não precisa, né? Porque a gente vai brincar só de fazer continha agora. O exercício dito o seguinte, uma pessoa precisa contratar um operário para fazer um serviço em sua casa. Para isso, ela postou um anúncio em uma rede social. Cinco pessoas responderam informando preços por hora trabalhada e o gasto diário com transporte e o tempo necessário para a conclusão do serviço, conforme os valores apresentados no quadro. Então, beleza. Cinco operários lá, o tanto que é importante você ficar atento nessas tabelas, né? O que está aqui? O preço por hora, o preço do transporte e o tempo para concluir o serviço. Se a pessoa pretende gastar o mínimo possível com essa contratação, ela irá contratar qual desses operários? Então, qual que é a ideia aqui? A gente calcular quanto vai ser o gasto por dia. Se ele precisa ficar um, dois ou três dias, eu não sei, mas o que ficar caro por dia, né? Já não compensa mais. Então, eu quero o menor valor, eu quero o mínimo possível desses caras. A única ideia associada à função afim que eu consigo mostrar para você é que o exercício queria que você enxergasse essa função aqui, ó. Que o custo em função do tempo que o cara vai pagar por dia, o custo diário, vai ser igual o preço por hora multiplicado pelo tempo, né? Preço por hora em real, mais o preço que a pessoa vai gastar de transporte. Era só isso que ele queria que a gente associasse com função afim. Essa aqui é uma funçãozinha, né? No qual a gente poderia até associar com f de x igual a ax mais b. Olha lá, o b é o preço de transporte, preço por hora, o x é a nossa incógnita, a nossa variável, e o custo é a função. Pronto, é isso que ele quer. Mas não precisava nem pensar nisso, por quê? Se a gente quer saber o custo diário, era só fazer a continha. Por exemplo, para esse primeiro cara aqui, o que nós temos? Ele paga R$120,00 por hora. Então, quer dizer que ele vai gastar já ali R$120,00 vezes 8,00, mais R$0,00 de transporte. Ou seja, nós vamos ter ali R$960,00, é o custo do primeiro operário, tá? O segundo vai ser, olha lá, agora começa a repetir as coisas, né? R$180,00 vezes 6,00, mais quanto que ele gasta de transporte? Zero. Então, 6 vezes 8, 48, vai 4, ele vai gastar R$1.080,00. O terceiro operário, já dá para ver que tem um custo a mais, né? Tem R$20,00 a mais. Eu vou fazer R$170,00 vezes 6,00, mais 20, então. Então, nós vamos ter ali 6 vezes 7, 40 e 2, vão 4. 6 com 4, 10, mais 20, ou seja, vai totalizar R$1.040,00. E aí, o item 4, o operário 4, vai ser de 110 vezes 9, mais 10zão. Ah, 990 mais 10, vamos já colocar direto o 1.000, que é o custo dele. E, por fim, o último, que vai ser 1.010 vezes 10, mais 0. Colocando direto aí, vai dar 1.100. Perfeito. Temos os valores de cada um deles. Como nós queremos o menor possível, o menor possível vai ser o A, o operário 1, na verdade, né? Alternativa A, operário 1. É o mais em conta por dia. Simples assim. Por isso que bastante gente acertou, né? É um exercício bem tranquilo mesmo, né? Então, é isso. Está aí o exercício prontinho para você. Espero estar ajudando aí com as nossas resoluções, com as nossas dicas. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Fique por dentro aí de todos os vídeos. Nós temos aulas gratuitas aí nas nossas lives de matemática, química, física, biologia. Tá bom? Se você perdeu algumas aulas, dá uma olhadinha lá nas playlists, tá ok? Tudo para te ajudar a se preparar para o Enem, beleza? Bons estudos aí, então, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto